Boa tarde, nós estamos aqui para falar da nossa indignação, porque o corpo carbonizado foi feito DNA e o resultado deu negativo. Só que a gente foi conversar com o perito do Instituto Florence DNA, ele nos passou que o serviço dele é 100% íntegro. Só que ele nos disse assim, eu não posso garantir para vocês que o material que veio do IML para nós fazermos o DNA seja do corpo carbonizado. A gente já está fragilizado com tudo isso e a gente, como vai ficar? A mãe dizia que pagava perito, pagava delegado, pagava todo mundo, a senhora Rosângela. E ainda a gente tem ouvido isso do perito, nós não estamos confiantes no resultado que deu, não. Eu quero pedir que seja feita a contraprova pelo Ministério Público. Nós queremos fazer o DNA, que o nosso perito colete material e seja feito DNA aqui em São Paulo, para nós fazermos aqui em São Paulo, nós queremos fazer aqui, no laboratório aqui de São Paulo. E foi passado para a gente que o corpo carbonizado foi extraído todos os dentes do corpo carbonizado. Então, quem fez essa malvadeza com esse corpo, para dificultar mesmo a investigação, o resultado da perícia. E se não teve briga na festa, a Maria Gabriela Soares Vasconcelos estava ralada e o joelho raladinho também. Então, isso quer dizer que teve alguma briga. E ela não fez corpo de delito, por que não fez corpo de delito? Está tudo errado desde o começo isso. A gente quer justiça pelo nosso filho. E a gente quer também saber, já que a mãe deixou a gente assim, passou a uma imagem que não existe integridade das autoridades em Teresina, a gente precisa que seja rastreado o celular da família Vasconcelos também. Então, e sobre a investigação sobre o ex-namorado da Maria Gabriela, que o Luca um dia relatou para mim, que ela falou que ele era muito violento com ela, batia nela, entendeu? E aí o Luca comentou comigo, e a gente gostaria que tivesse uma investigação sobre esse rapaz, entendeu? A gente não sabe como é o nome dele, mas investigando, a gente vai descobrir que é esse rapaz que a gente suporta, que está envolvido também neste episódio.